E aí pessoal, tudo bom? Adiante de novo, vou trazer pra vocês mais um Gamer Gourmet. Hoje eu estou em Lima, no Peru, e vim trazer essas duas maravilhas. Fanta, sabor, cola, inglesa e Inca Cola. Refugirante típico aqui do Peru. Certo pessoal, quem viu aí no Roegamer, vai ver que eu estou visitando aqui a cidade de Lima e depois a cidade de Cusco. Só que aí eu me lembrei que eu não posso embarcar com líquidos. Não posso embarcar com líquidos acima de 100ml no avião. Então, infelizmente vou ter que beber aqui mesmo no aeroporto de Lima. Eles estão indo pra Cusco de avião, então vamos experimentar esse negócio. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo com os amigos. Com o grato? Bora lá. Eu vou experimentar mesmo essa fanta. Fanta, eu estou curioso para saber o que é essa cola em inglês, assim. É vermelho, bem vermelho, assim, ó. Um cheiro de chiclete marabuna. Estou bebendo a verdade. Pegou de remédio. Literalmente gosto de remédio. Aquele sabor de xarope de tosse. Aquele xarope de mucossovã. Aquele sabor de mucossovã. Então, se vocês um dia acharem fã da cola inglesa, já sabe. Tem um gosto de mucossovã. É igualzinho. Não é muito bom, não. Não é muito bom, não. Não é ruim para melhor. Tinha que concorrer, experimentar uma segunda vez para saber se tinha que ficar bom ou não. Ah, se eu for jogar fora isso aqui, já volto já, pessoal. E aí, vamos. Vamos experimentar aí um cacola. Um cacola. É feita a base de milho. Diz a lenda. Vamos experimentar. Amarelinha, amarelinha. Parece xixi com um gás. É um belezinho. Vamos experimentar. Bem doce, goticlete. Lembra muito o Guaraná Jesus. Quem precisa tomar o Guaraná Jesus vai saber. É igualzinho o Guaraná Jesus. Mesmo esquema, só que amarelo. É até razoável. Gostazinha, dá para tomar. Se tomar muito tempo, não é uma boa ideia. Porque, ó, um copo tem 40 calorias, cara. É bastante calor que o refrigerante. Tem que ter mais a cara que o incenso, ó. Ó o poteor de calorias. Não, o poteor de açúcar. Gosto, Gabriel. Né? Enfim, é isso que eu tinha que mostrar a vocês aqui de Lima. Se eu encontrar alguma coisa lá diferente em curso, que eu trago para vocês. Vou mostrar mais refrigerantes, bebidas, comidas e afins exóticas pelo mundo afora. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima. Tchau, tchau.